Vem aí o maior lançamento do bairro de Guaianazes, a construtora Tenda está trazendo o Residencial Marcelia, apartamentos de dois dormitórios a poucos metros da estação de Guaianazes da CPTM, apartamentos dentro do plano Minha Casa Minha Vida, onde você pode ganhar o subsídio do governo, financiar com taxas especiais e ainda ter facilidades de entrada em até 60 meses. Se você quer entender como famílias têm conquistado o seu imóvel no plano Minha Casa Minha Vida, tem um link aqui embaixo, onde você pode entrar em contato com a gente e ter mais informações. Aguardo você para você sair do aluguel ainda em 2020. Até mais!